Olá D'Arte, eu sou o Oscar, trabalho na empresa Yoshi Mattson há 8 anos Me convidaram para fazer um vídeo falando sobre o que o formário me deu na minha vida O formário na minha vida foi um divisor de águas muito importante Porque além de me tornar um grande profissional, ele também me trouxe valores Valores que estavam passando despercebidos sobre a minha vida, sobre a minha caminhada E saindo de lá depois de ter feito esse curso, essa experiência linda que eu vivi Onde encontrei amigos, companheiros, colegas, até hoje Eu só tenho a agradecer o formário, só tenho a agradecer a toda a coordenação, a direção Porque se hoje sou o que sou, eu devo muito ao formário Obrigado, formário